Oi pessoal, tudo bem? Eu já comentei com vocês sobre alguns jejuns de Kadashi. Existe uma história que é a seguinte. O Sr. Amachandra encontrou o mestre Vashista Muni e ele perguntou. Oh grande sábio, gostaria de ouvir de você o melhor de todos os dias de jejum. Aquele dia que destrói todos os tipos de pecados e tristezas. Eu gostaria de ouvir de você algo que fizesse meu sofrimento terminar. E o sábio Vashista respondeu. Oh Sr. Amachandra, você cuja inteligência é tão aguçada. Simplesmente alguém lembrando de seu nome pode cruzar o seano do sofrimento material. Você me questionou para beneficiar todas as entidades vivas do mundo e satisfazer o desejo de todos. Eu descreverei agora aquele jejum que purifica o mundo inteiro. Oh Rama, esse dia é conhecido como Vaishaka Shukla Ekadashi. No qual o jejum não é feito no Ekadashi, mas cai no dia seguinte, no Doadashi. Ele remove todos os pecados e é famoso como Mohini Ekadashi. Verdadeiramente, oh querido Rama, o mérito desse Ekadashi liberta a alma afortunada que observa a rede de ilusão. Portanto, se desejar aliviar seu sofrimento, observe perfeitamente esse auspicioso Ekadashi. Pois ele remove todos os obstáculos do caminho da vida e alivia das maiores misérias. Nas margens do rio Sarasvati, havia uma vez uma bela cidade chamada Badravati, que era governada pelo rei do Tiumam, Orama. Aquele rei firme, verdadeiro e altamente inteligente nasceu na dinastia da lua. Em seu reino, havia um mercador muito piedoso, chamado Danapala, que possuía grande riqueza em grãos e dinheiro. Danapala providenciou a escavação de lagos e a construção de arenas de sacrifício e o cultivo de belos jardins para o benefício de todos os cidadãos. Ele era um excelente devoto do Sr. Vishnu e teve cinco filhos, Sumana, Dutimam, Medavi, Sukriti e Dhristabudhi. Infelizmente, seu filho Dhristabudhi sempre se envolveu em atividades altamente pecaminosas, como dormir com prostitutas e associar-se com pessoas degradadas. Ele gostava de fazer tudo errado e estava sempre destinado a gratificar seus sentidos. Ele desrespeitava os semideuses, os brâmanas, os antepassados, os anciãos da comunidade, bem como os convidados de uma família. O malvado Dhristabudhi gastou a riqueza de seu pai indiscriminadamente, sempre se banqueteando com alimentos intocáveis e bebendo álcool em excesso. Um dia, Danapala expulsou seu filho de casa, pois ele viu seu filho caminhando na estrada de braços dado com uma prostituta conhecida. A partir de então, todos os parentes de Dhristabudhi o criticaram muito e também se distanciaram dele. Depois que ele vendeu todos os seus ornamentos herdados e ficou na miséria, a prostituta também o abandonou e o insultou por causa de sua pobreza. Dhristabudhi agora estava cheio de ansiedade e também faminto. Ele pensou, o que devo fazer? Para onde devo ir? Como posso me manter? Então começarei a roubar e os policiais do rei o prenderam, mas quando souberam que o pai dele era o rei, eles o libertavam. Ele foi pego e solto várias vezes, mas finalmente cansado de sua arrogância e total de respeito pelos outros, ele foi preso, algemado e espancado. Depois de chicoteá-lo, os marechais do rei o avisaram, ó malvado, não há lugar para você neste reino. No entanto, Dhristabudhi foi libertado de sua tribulação pelo seu pai e imediatamente depois ele entrou numa densa floresta. Ele vagou por ali com fome, com sede e sofrendo muito. Eventualmente ele começou a matar animais na selva, matava leões, veados, javalis e até lobos para se alimentar. Em sua mão sempre havia um ar, sob seu ombro estava uma aljava cheia de flechas. Ele também matou muitos pássaros e sem hesitação, a cada dia acumulava mais e mais pecados. Dhristabudhi estava sempre infeliz e ansioso, mas um dia, durante o mês de Vaishaka, pela força de alguns méritos anteriores, ele encontrou, por acaso, o sagrado Ashram de Khaldini Amuni. O grande sábio tinha acabado de se banhar no Ganges e a água ainda pingava dele. Dhristabudhi teve a grande sorte de tocar aquelas gotas de água que caíam da roupa molhada do grande sábio. Instantaneamente, Dhristabudhi foi libertado de sua ignorância e as reações pecaminosas foram reduzidas. Oferecendo suas humildes reverências ao sábio, Dhristabudhi orou a ele de mãos postas e disse, Oh grande Bramana, por favor, descreva-me algumas das expiações que posso realizar sem muito esforço. Cometi muitos erros em minha vida e isso me deixou muito pobre. E o sábio respondeu, Oh filho, ouça com atenção, pois agora você irá ouvir algo que mudará sua vida completamente. Na quinzena clara do mês de Vaishaka, que fica em abril e maio, lá ocorre o sagrado Mohini Ekadashi, que tem o poder de anular os pecados que uma pessoa acumulou como se fosse o Monte Sumero. Pode anular também as reações de muitos nascimentos. Ao ouvir essas palavras, com grande alegria, Dhristabudhi prometeu observar o jejum do Mohini Ekadashi, de acordo com as instruções e orientações do sábio. E por fazer isso, logo ele tornou-se alguém purificado, sem pecado. Posteriormente, ele alcançou uma bela forma transcendental. E finalmente, livre de todos os obstáculos, montou no transportador do Sr. Vishnu Garuda e foi para a morada do Senhor. Ora, Machandra, o dia do jejum do Mohini Ekadashi, remove apegos ilusórios, mais sombrios, da existência material. Portanto, não há melhor dia para jejum em todos os três mundos.